Olá Pessoas como é que vocês estão? Voltei lá um bocadinho da faculdade Daqui a bocadinho vou filmar um vídeo para o Pay Que eu não sei se vocês sabem o que é o Pay Que é o Programa de Apresentação Youtubers Que basicamente é do Youtube Portugal Nós fazemos um vídeo e mandamos para lá E eles metem no canal deles E pronto as pessoas vêem E depois gostarem, vão ao canal e subscrevem E passam a ser seguidores E como é que você me encomenda da Amazon Os ténis que eu encomendo Vou agora abrir um coisinho Os ténis e vê Isto é ao homem Ao homem Ah foda-se É melhor fazer isso como deve ser Senão isto não vai lá de nenhum Isto só que na mão também é difícil Eu não estou a filmar nada porque estou distraído Ok Estou a mais duas cortadelas As cortadelas Isto faz-me lembrar o vlog em que o Ricardo Abriu a caneca do vlog today Que cara foi esse? São pequeninos Agora tinha piada só se não me servissem Não tinha piada nenhuma Estes ténis em Portugal custam 70€ Eu comprei por 33€ cada Impressionante Marvellous Marvellous E aí E aí Este é o primeiro Para Agora são iguais chocas Jesus O que foi isso? Tu tinha saudades dos Youtube Posso mostrar o teu menu? Para quê? Para só para mostrar Pelo orgulho Andra está a fazer o menu para um filme Sem mostrar a caixa do Eita é caixa Para um filme português Muitos de vocês não sabem qual é este filme Eu também não sabia até ela mostrar Agora sério, traz para a frente e frente para trás É este, a caixa A de Manuela Oliveira E a Andra tem que fazer o menu do DVD E o genérico inicial e final, certo? Certo E a capa E a capa E vejam como é que está a ficar o menu inicial da Antreza Que bonito Foi ela que desenhou Está aqui no meu caderno A capa é horrível Com um sequinho dentro da caixa Pô, só agora que eu reparei Eu não tinha visto A gente está a conseguir na caixa E estes são os outros Podem ver se são gêmeos Mas de cores diferentes Não estás aqui a me roubar os ténis? Os vestes Os azuis Por serem Marinheira Olha vai vai Estão a gostar do cenário Estão a gostar do cenário para o Vídeo do pay Pus aquele candelho ali atrás Estão a gostar do cenário O laio de 13 Já está montado vejam como é que fica Fica muito sexy Depois eu meto um link para vocês irem ver o vídeo do pay Se quiserem O divulgar em Brasil Já vou filmar é melhor Já estou ficando sem bateria nesta camera Portanto Showpack Vocês estão vivos Já se ficávamos a bateria há bocadinho Portanto Estou nesta precisamente a editar Uma coisa do pay Do pay Podem ver Ficou Ficou uma iluminação fixe Estou orgulhoso Estou orgulhoso desta iluminação Ficou Com a iluminação vejam Não dá para perceber muito bem com esta camera assim Mas Mas pronto Está engraçado Está fofinho ali Eu só acabei de editar isto Vou tentar fazer com que isto fique o menos boring possível Porque eu tive a ver os outros pays Outros pays E Não E não Era um momento mais Era tipo Comediante Cenas que dava mais para rir O meu é uma coisa mais Não tão comédia Mas Pá You know Tem que ter tudo Não é? Portanto Vamos lá ver se as pessoas gostam Não é? Bem pessoal deus Eu vou dormir E quer dizer uma coisa antes de dormir? Este mundo É tão poluido Meu deus Eu não sei se vocês se lembram De um vlog que eu publiquei Quando estava na madeira Que era quando Pá Não sei Sei que fui a uma massagem Porque Pronto Foi fazer uma massagem E o nome do vlog é Sexy Massage Querem saber quantas visualizações é que tem este vlog? Querem mesmo saber? Jesus Eu vou mostrar Vejam Seiscentas e dezenove views Seiscentas e dezenove views Ah Este mundo é tão perturbado Ah, bem Ah Até logo na manhã Beijos e abraços Beijos Beijos Tchau Tchau Tchau